Sobre os benefícios da cardiopatia e os benefícios como todo mundo já sabe que que a pessoa com deficiência tem direito tem direito em algumas coisas também quem tem também quem tem esse tipo de doença também tem direito mas não sabe mas não sabe quem tem câncer que tem problema de câncer é um exemplo quem tem problema de câncer grave também tem benefício também tem benefício de desconto em automóveis também tem desconto também tem desconto em PVA também tem desconto e geralmente a sociedade não sabe pensa quem tem direito é só a pessoa com deficiência que tem direito é só pessoa com deficiência que tem direito não não é só pessoa com deficiência é também aquelas pessoas que têm doenças graves como câncer como câncer de mama também que faz que faz a pessoa ter mobilidade reduzida mobilidade reduzida então tem direito um exemplo tem direito a tem direito a cardiopatia um exemplo tem tem direito a tem direito a gratuidade dos transporte e ninguém não sabe isso geralmente tem que estar na justiça para recorrer porque eles não dão é a lei mas eles não cumprem geralmente tem que estar tem que estar na justiça quem tem problema de câncer um exemplo quem tem problema de câncer não pode trabalhar não pode trabalhar não pode trabalhar não pode trabalhar e vai recorrer aposentadoria aí geralmente aposentadoria na eles lá não aceitam aí por isso que tem que estar na justiça para recorrer e geralmente é assim mas geralmente geralmente só ir lá no INSS comprovar que é comprovar que é inválido que não pode trabalhar não pode trabalhar aí eles aí eles aceitam que é mas 100% não é assim. Um caso tem que entrar na justiça para recorrer à aposentadoria, entrar na justiça, mas isso eu tô falando quem tem cardiopatia, quem tem câncer, câncer grave, que não pode, não pode mesmo trabalhar. Geralmente quem tem câncer, quem tem câncer não pode trabalhar, não pode, não pode se esforçar, vamos falar assim, não pode se esforçar muito. Entendeu? Então geralmente quem tem cardiopatia, quem tem cardiopatia, faz tratamento, já faz tratamento, mas quer, mas quer, quer, pronto, uma pessoa que faz tratamento, quer, não quer pagar passagem mais, um exemplo, não quer pagar passagem mais, passagem de ônibus, que tá muito caro. Então, recorre à gratuidade, que dá direito a transporte gratuito, aí recorre, entendeu? Recorre. Mas não é aceito, geralmente, 100% não é aceito. Aí o que o cidadão faz? Entra na justiça e recorre, porque tá fazendo tratamento, tá fazendo tratamento, tem que... E tem uma doença também, entendeu? Tem uma doença, aí geralmente entra na justiça, pra recorrer esse benefício, pra recorrer esse benefício, geralmente entra na justiça, pra recorrer esse benefício, que geralmente não é cumprido, não é cumprido. Geralmente não é cumprido. Então, entra na justiça, pra justamente recorrer esse benefício da gratuidade. E é isso, pessoal. Qualquer dúvida, qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, pode deixar aqui embaixo que eu tô respondendo a vocês tudo. E dê seu like, bastante likes. Comente, é... Comente, compartilhe com seus amigos, seus familiares. Se inscreva, que é muito importante se inscrever. E qualquer dúvida, eu vou deixar tudo aqui embaixo do vídeo. Qualquer dúvida, vocês podem... É... Fazer pergunta aqui embaixo do vídeo, fazer pergunta, que eu respondo. Fica à vontade. Qualquer dúvida, qualquer...